Boa tarde, eu quero saudar a professora Doutora Márcia, que é uma doutora senhora, dona diva que não está ali, mas sempre presente, a nossa querida colega da professora, doutora Rio, demais fermentuários, oficiais de justiça, caros colegas, doutorado, serviço da polícia, família, estudantes, nove jurados. Serei breve porque eu gostaria somente de reverenciar a doutora Márcia quando, na oportunidade de Rui Barroso, Cidade Mundial, a doutora fez um excelente trabalho. Eu, pela primeira vez, sentei numa mesa de audiência como estudante de direito e com permissão da doutora e também enquanto família de rio. Aquele foi um momento em que foi muito marcante e que me fez, a partir daquele momento, eu tenho a certeza de que eu gostaria de trabalhar na seara do direito penal e que, daquele momento em diante, eu passaria a ver a justiça como uma forma de buscar a restauração do indivíduo. E eu comecei atuando da forma mais dura, mais difícil, que foi sentida na pele, como família de rio. E foi através desse olhar de família de rio que hoje eu também faço parte do Conselho da Comunidade para Assuntos Prisionais. Me coloco também à disposição, em nome do Conselho, a doutora Siniana, que falou desse olhar da justiça restaurativa. O nosso Conselho também está aberto a isso, para não olhar somente como vítima, com a vítima, mas também como réu. Para que a gente possa fazer com que a nossa sociedade consiga receber esse mundo que tem aí encarcerado e para que eles voltem para tentar fazer com que a gente possa construir um futuro. Um futuro em que a gente possa ter e deixar para nossos filhos. Eu vou passar a palavra ao doutor Alívio, doutor Alívio de Paula, um especialista no Tribunal de Júri, e que com certeza só vai ajudar e agradecer todo o nosso trabalho. Aos senhores jurados, eu gostaria somente de pedir que façamos justiça, que sigamos a questão da punição, mas a vingança não. Justiça é justo, punição é justa, vingança é ilegal, vingança é imoral. Obrigada. Bom, gostaria de estender as palavras da doutora Carla, a doutora Márcia, para belizá-la pela doutora, o qual conduziu o interrogatório, e saiba que V. Exª é um exemplo que eu tenho seguido. Embora eu nunca tenha avisado o pessoal ter esse, né, fazer um júri, recebo essa oportunidade com satisfação e segurança. A senhora conduziu o dialogatório de forma tranquila, sem litor na Nobel, se lhe recebeu de uma forma muito pontual, e parabenizo V. Exª por essa conduta. A doutora Provontora, eu aqui, que é necessário esse debate, expôs ponto a ponto, e queriam o campo das ideias. E é esse o caminho que deve ser trilhado, doutora. Nunca no campo das pessoas. No campo das ideias, sim, vale a guerra. No campo das pessoas, não. Também não tenho nada contra a senhora. Ao contrário, a senhora veio aqui, expôs a sua tese, e parabenizo a senhora polícia. Queria agradecer a presença dos demais, os doutores, a doutora Carla, a doutora Fernanda, e, por último, mais ou menos importante, os senhores jurados e senhores jurados. Muito bem. Aqui estamos diante de qual crime? Segundo a acusação, homicídio qualificado. Com dois qualificadores. A dissimulação e promessa de pagamento. A defesa, inicialmente, questiona os senhores jurados. Qual é a motivação do crime? Todo crime doloso tem um porquê. Tem um motivo. Crime passional, droga, dívida, bebida, desentendimento ao trânsito. Ninguém sai e diz, hoje eu vou matar alguém com a camisa vermelha. Tem sempre um motivo. E o motivo desse caso, me parece controverso, é a questão dos ciúmes. Os ciúmes, nós de conselho, ocorrem para algumas pessoas. Tem pessoas que têm ciúmes moderados, outras pessoas nem sentem, outras se sentem ciúmes de uma forma exacerbada. Aqueles que sofrem, eu quero ter uma patologia, o ciúme de forma exacerbada, ocorre uma tempestade que siga a pessoas se vê tomada por uma violenta emoção. ela perde a conexão daquilo que é justo, daquilo que é correto, daquilo que é moral e daquilo que é legal. Transcende isso. Vai muito além disso. Não sei aqui qual comportamento dos senhores e das senhoras, na questão dos ciúmes. e me valho aqui de uma frase da doutora promotora, ela disse que sim. Eventualmente, o pai dela está casado há 20 anos, a trair, ela disse, eu não sei o que faria. Realmente, ela não está errada. Nem eu sei. Nenhum dos senhores sabe. É como o roubo. Todo mundo diz, na hora do roubo, devemos manter a calma, não reagir. Mas há pessoas que por impulso reagem. Mesmo contra a sua vontade. Naquele momento de ar-condicionado, água gelada, tenha certeza de que não vai reagir. Mas quando se vê na situação, as coisas mudam. E é este ponto que os senhores e senhoras devem apreciar. Os senhores e senhoras devem julgar, não pela régua dos senhores, mas pela régua do réu Marcos. O indivíduo tem a segunda série, descapitalizado de multura, não teve oportunidade de se reformar. e é essa pessoa que está a ser julgada aqui. Me limitarei a falar do Marcos, até para não entrar na esfera da defesa do John, porque já tem uma nova representante ali, da defesa pública, que falará depois de mim. É essa pessoa que está sendo julgada. não podemos dizer que Marcos é um delinquente, é um marginal criminoso. pode ter cometido um crime? Pode. Mas ele não vive no crime, ele não é um criminoso quanto o máximo. Nós estamos aqui diante de um tráfico, uma pessoa com reincidência, uma pessoa com reincidência, maus antecedentes, uma pessoa trabalhadora, que se deixou levar, sim, pelos senhores. e não podemos dizer que é sentimento de posse. Não podemos dizer que é sentimento de posse, pois se assim fosse, ele teria praticado um feminicídio. Ele não tinha mulher como posse dele. Mas, realmente, ele disse aqui que ainda ama essa moça. mas, quando alguém lhe diz que ama, indague que a que sentimento se refere? O que é o amor? O que é que ele sente? Para que nós possamos entender. E, aí, eu trago à luz os pensamentos filosóficos, começando com Platão. Platão diz que amor é desejo. Amor é desejo, essa é a definição. Mas, o que é desejo? Desejo é a falta do que você não tem. Só deseja andar quem não anda, pois quem anda não deseja andar, simplesmente anda. e, quando você tem, você já não deseja mais. E, se você não deseja mais, deseja o amor, você também não ama mais. Esse é o tecimento de Platão. E, vem, então, o Aristóteles diz o seguinte, não é bem assim. É possível, assim, você amar o que você tem. Isso se dá o nome de filha. Nenhum filósofo não, o século 19, revela o seguinte, que diz o seguinte, você deve amar o mundo das pessoas como a nação. pois, se você tentar mudar alguma coisa, não é da filosofia que te ama. E, me parece, ser esse o amor que me sente. Ele a ama do jeito que ela é, com as suas imperfeições. E, aqui, eu trago Jesus Cristo, não como salvador, mas como um filósofo. Ele define o amor como ágape. a felicidade deste é ver a felicidade do outro, cuidar do outro, dar remédio, alimentação, cuidar. O outro está sempre em primeiro lugar. E, nós vemos aqui que Marcos levava a sua amada ao seu homem, fazia o que era possível fazer. e essa moça diz que era apenas ficante. Talvez, na concepção dela, fosse mero ficante, mas, na concepção de Marcos, era um relacionamento sério, que deveria ser duradouro, acreditava do casamento. Talvez, essa moça, por ser muito jovem, não tenha percepção daquilo que estava fazendo. Eu estou aqui a denigrar a imagem dela, e nem da vítima. Não irei denigrar imagem de ninguém aqui. O meu papel é trazer à luz uma outra versão da história, uma outra versão da tese apresentada pela nobre promotora de justiça. E que os senhores tenham caminhos a serem seguidos. Se quiserem absorver, eles podem absorver. Se quiserem condenar com os modos da acusação, eles podem condenar. Se os senhores tiverem condenado em homicídio privilegiado, os senhores também podem. A tese de homicídio privilegiado que será sustentada pela defesa não é uma tese absolutória. Não. É uma tese condenatória. Eles já entraram e eles já entraram no plenário com a condenação certa. Eu disse a ele, o senhor dirá, ao julgamento com a condenação certa. Salvo se os senhores jurados por qualquer razão queiram dissolvê-lo. Talvez os senhores ou senhores podem pensar que eu no lugar dele também faria a mesma coisa. Eu no lugar dele também chamaria um parente para dar uma reprimenda naquele que está intercrito no meu relacionamento. ele não precisava nós. Mas bem aconteceu. Bem aconteceu. Talvez por falta de conhecimento que tenho certeza que é. Ele não tem conhecimento talvez nem o senhor que o senhor tem. O instituto dentro da sede penal apenas para que o senhor me entendam sobre o dolo eventual. Assumir o risco de produzir o resultado. dentro da régua dele será que ele tinha esse discernimento? Olha, se eu chamar para dar uma prensa será que o meu sobrinho vai ficar no espalho? Será que ele não sabia que a vítima partilha para cima dele? isso eu vou provavelmente a posição da vítima dentro do carro e aqui uso de emergir da doutora promotora? Por que que eu digo isso? Eu tenho experiência na área palística do policial militar por 13 anos. Servi a volta e força tática na PM de São Paulo. Vi inúmeros locais de clima. E digo o seguinte, a pessoa está com o tronco elétrico. Se ela recebe o empate de projeto do lado direito, a promoção do projeto joga a cabeça para o lado esquerdo. É uma coisa natural. Como a vítima estava pendente do lado direito, o que me faz acreditar justamente com a versão do Marx, que houve uma luta corporal. E vou além. se eles estivessem totalmente separados, cada um no seu assento, como que fisicamente ele teria se abençado com os lábios. A maior prova de que eles estavam agarrados um ao outro é o próprio disparo que o Marx sofreu. Isso não tem como negar. não teria como o disparo ser efetuado da direita para esquerda voltar para a direita onde estaria Marx. Não há como o projeto de fogo fazer isso. Não tem como. Por essa razão a prova demonstra que ambos estavam grudados no momento do disparo. Agora, eu estou suscitando aqui a questão dos quesitos que é inimigos. Eu vou explicar de uma salva só para não perder a minha raciência. O réu agiu em perigo por motivo de relevante valor moral. Em que momento ele se sentiu em perigo? Foi tempo do carro? Não. Não. Foi antes quando ele descobriu que a sua companheira não se portava de uma forma desejada. Não tinha para com ele a fidelidade que ele esperava. Daí ele foi tomado por esse relevante valor moral. E aqui eu estou falando de lembrança. estou falando de lembrança. Estou falando do sentimento que tomou posse dele. É ter sentimento que eu me queria. Então há duas questões aqui, porque há duas chances de se contar. Na realidade estou dividido no momento do antes e no momento é possível negar com certeza de que ele não teve esse sentimento? Que ele não foi tomado por esse sentimento que arrebatou a sua consciência? Se os senhores pensaram por um segundo a dúvida e a dúvida senhores jurados favorece o eu. eu vou explicar isso mais adiante. E aqui tem a segunda questão do ensino privilegiado. O acusado agiu sob o domínio de violenta emoção após a injusta provocação da vítima? olha ele foi tomar satisfação com o rapaz estaria se morrendo da namorada dele. É por algo que o ânimo dele esteja normal. E aí a pessoa irritada com a situação a pessoa fala eu saio mesmo com a mulher. Eu saio mesmo. não seria plausível um momento de ira? Não seria humanamente possível esse momento de ira? E daí a injusta provocação da vítima? Talvez se a vítima já disse não, não tem nada a ver, você está confuso, não sou eu, sim. Se tivesse negado, talvez não teria despertado nele essa ira. Mas há os autos que a vítima que ela fizeram tomada do mal da vítima. Mas são próprios altos, eu não posso escutá-los. Sobre a prestação de vossa excelência. As folhas 16 é a decisão da ocorrência. Eles são familiares presentes informaram que o mesmo apresentava temperamento forte e que inclusive há quatro meses foi assaltado, colocado na mala do carro e quando os assaltantes odiou outra mala, o mesmo reagiu evitando um soco contra as assaltantes que saiam correndo. Há também nos autos que a vítima felizmente e felizmente depende da ordem de cada um saia com mulheres casadas e que se ele fosse morrer que seria uma mulher. Eu poderia até levantar o instituto aqui, mas não vou porque entendo que faltam alguns requisitos sobre uma causa super legal que é chamada culpa exclusiva da vítima. Eu só não digo que é culpa exclusiva da vítima porque o Marcos teve uma participação, chamou o taxista. coisa que você focasse em mim, deixa a promotora vestibular, foca em mim, você te lê. Então, assim, não vou sustentar essa tese porque tem que falo alguns requisitos, mas se a vítima não tivesse se envolvido com a mulher do réu Marcos. Isso tudo teria acontecido? Me parece que não. Como iniciei o meu debate, o motivo desse crime é o ciúmes se ele não tivesse se relacionado com a namorada do réu? Isso não teria acontecido. Não há nem ciúmes contra as pessoas. O que a defesa quer aqui, eu vou pegar uma carona do que a doutora Carla falou, é a aplicação da justiça. É a aplicação da justiça e não de vingança. Nós estamos aqui para ameagar derrotas e ameagar e vitórias. Estamos aqui para promover a justiça. Aquilo que é certo, aplicar aquilo que é correto. Absolver seria o melhor caminho? Me parece que não. Ao contrário que a doutora promoveu a justiça, só ela pode pedir a condenação, não, eu também posso pedir a condenação. Dentro da minha ótica, dentro daquilo que eu acho justo. mas, condená-lo é uma pena acertada, seria justiça ou seria vingança? diria Gandhi olho por olho e um dia nos tornaremos todos os séculos. A mesma justiça que pratica aqui, amanhã, essa justiça pode virar quando os senhores disseram antes. Então, vamos decidir de uma forma justa. Um outro que eu acho chamado Manuel Kant, do século XIX, foi ministro da editoria, ele disse o seguinte, a vida é muito curta para ser pequena. Repito, a vida é muito curta para ser pequena. E como é que se afetina a vida? sendo bovarde, injusto, egoísta, é dessa forma que se apequena a vida. Não sejam injustos. Não sejam injustos. O senhor de ter a liberdade condena a condena, mas nós não podemos afastar todas as circunstâncias do crime. Houve um motivo? Houve. Os senhores o acusado estado em um período de uma forma de emoção? Estava. Sofreu uma alteração no estado psicológico em razão do relevante valor moral? Não há como negar. A não ser que ele não amasse essa moça. Isso é inegável. E aqui o que eu perguntei ao Marcos se ele conhecia uma moça chamada Priscila. Priscila. E ele disse que era amiga da namorada da Vitória e que andava sempre juntas. Priscila, ela disse que me dava um relacionamento com o réu e com o Marcos. Amiga dela. Ora, podemos acreditar no depoimento da amiga dela? Não sei. também não sei então se devemos acreditar na namorada de John. São coisas que eu ouvi falar. Se há dúvida quando o que a Priscila disse, também há dúvida então no que a namorada de John disse. E volto a apresar a dúvida por favor, é só o réu. Quanto tempo eu tenho? Oi? 20 minutos só? Tá. Pode dar a ser breve que eu tenho que eu tenho que me errar. 28? Ah, eu estou 28 de cada um tarde. Bom, então vamos lá. Eu vou explicar aqui os quesitos e se houver tempo eu venho para ver mais prova de alto aí. Foi trazido aqui a questão do depoimento de São de Brinquedo. No início de quando a decisão foram afogadas e confusadas do conselho abrigado. A doutora magistrada perguntou os senhores prometeriam julgar sobre o ditante da justiça. Os senhores disseram que sim. E o que diz o artigo 55 do Código e o processo penal? É proibido o julgador formar a sua opinião com provas produzidas exclusivamente em campo de inquérito. É proibido. Se eventualmente no último crime que não seja o crime do julho a magistrada forma o seu convencimento fundamenta a sua decisão com provas produzidas exclusivamente em campo de inquérito lá na delegacia certamente essa decisão será reformada. Mas por que isso? Porque o legislador entende que no inquérito lá na delegacia não tem um advogado não tem uma promotora de justiça e não há um magistrado ou magistrada. Daí a prova relativa. No inquérito do advogado não pode fazer perguntas como é feito aqui. Até há quem diga que no inquérito é um acusado é um investigado. Eu discordo desse entendimento. É o inquérito que vai formar a opinião do Ministério Público em ofertar a denúncia ou não. Muito bem. Então, aquilo que foi produzido em campo de inquérito peça ao senhor ser desconsiderado. Aquelas próprias que não foram ratificadas aqui em plenário ou aquelas que foram retificadas aqui devem ser apreciadas somente a que foi produzida aqui em juízo. E o artigo 5 mesmo pode passar as praias o seguinte para que os senhores entendam. Quem alega cabe o voto da prova. Se eu alegasse que o reino está de Miami eu teria que juntar na passagem. Eu teria que comprovar isso. Da mesma forma é a acusação. Cada Ministério Público comprovar a culpa eu não tenho que comprovar a inocência. Porque esse acusando é o órgão ministerial. E qual a prova efetiva indubitável do pagamento ou promessa de pagamento? Não há essa prova. Os réus aqui já disseram que não houve isso. Ah, mas é o réu, né? É o réu. O réu pode mentir. Os senhores sabem por que que às vezes não muito raras vimos pelos jornais pessoas que compriam o pé de 20 anos depois que descobriu o ser inocente? Sabe por que seus jurados? Porque se desprezam completamente a questão do réu. vamos lá. Então, a questão da qualificadora que é a causa que aumenta a pena que é a dependência do senhor e do senhor de Rodin? Não. Agiu mediante paga ou promessa de recompensa? Não. Não agiu. Porque se assim fosse, e aí já dentro também do quesito da dissimulação, se eles tivessem o que nós chamamos de ânimos de canje na intenção de matar, quando eu tinha esperado ele em algum local, passava tirado embora. Não ligaria, deixaria vestido. A intenção não era homicida. Ah, mas a dissimulação chamou dissimulando que seria uma viagem com o intuito de matar. o único meio que o réu imaginou o dele de trazer infelizmente a vítima para perder era chamando o seu táxi. E aí não há dissimulação. Ele queria resolver isso. Não da forma que se resolveu, mas que esse rapaz se afastasse a sua namorada. talvez eu o senhor e a senhora tira o peito o que? Bom, se a sacerdote está fazendo isso, não serve para mim. Ela vai seguir o caminho dela, siga o meu, ponto, está encerrado o assunto. Mas nem todos pensam assim. Talvez na cabeça dele, se ele pedisse para que esse rapaz se afastasse da namorada, talvez ele poderia ter a felicidade que ainda tomejá-la. Isso, os senhores e senhoras não podem desprezar. Esse sentimento. tem um panço dos minutos. Então, vamos lá. Na questão da materialidade, que esse número um, a vítima morreu, não há controvérsia inscritível. A vítima, infelizmente, morreu. Não há controvérsia inscritível. Que esse número dois, a autoria, é que está assim. O acusado Marcos, no dia 19, pediu ao Correl John para efetuar os espais de fogo contra a vítima. Não, ele não pediu. Ele não pediu. Aí, se ele pode perguntar, por que ele foi armado? Olha o tamanho do Marcos. deve pesar 60 quilos? Talvez é isso. E a vítima não. Pesou uma decorpada. A questão é, a vítima, naquele momento, talvez aproveitando o tamanho do réu, tem afrontado menos prezado, menos capado, tentado agredir. E, infelizmente, o sobrinho, que, pelo que disse, estava fora das suas atividades mentais normais, estava sob o uso de drogas e de álcool, acabou e que foi todo o espalho. É uma tragédia, ser virados. Isso aqui é uma tragédia. tudo pautado por uma infidelidade. Agora, o que seria justo como pena? Estou pedindo a vítima da pessoa, mas como pena? E aí, então, vem o segundo quesito. Ele mandou, não, foi melhor o tema, pediu ao poel, não, ele não pediu, ele não pediu. John, pelo que relatou aqui, viu aquela situação, um afanho de que ele protegeu o tio e pegou os espalhos. Então, ele não pediu para John pegou os espalhos. Mas, se eventualmente os senhores entenderem que ele mandou, ainda que o papel me estiva bem, equivocadamente, disserem que sim, passem então para o terceiro quesito. Isso é obrigatório, isso é um quesito genérico. Os jurados absorvem o acusado? Eu peço que não, a solução depende de que não. Mas, se eventualmente os senhores quiserem absorver, os senhores podem absorver. Perdão, clemência, dúvida, o que quer que seja, isso não tem fundamentado. na sala especial, os senhores sacarão uma cédula sim, uma cédula não, ponto. Ninguém vai questionar o senhor, mas por que o senhor está assim, dessa forma? Por que que a senhora jogou assim? Ninguém vai questionar. E detalhe, o senhor tirou quatro votos, sim ou não está encerrada a votação, que preserva o sigilo das votações. Ninguém vai saber no que os senhores votaram. Talvez, pense, ah, mas se eu sair, escolher me sorrir, o que vão dizer de mim lá fora, ninguém vai saber o que os senhores votaram. É preservado o sigilo das votações. Antigamente, a Lima não era tirar o 7, mas era 7 a 0, não tinha sigilo. Hoje, sacou 4, está encerrada a votação. Muito bem. O homicídio privilegiado, que é o que a defesa sustenta, o réu impedido por motivos, o réu agiu, impedido por motivo de relevância de valor moral, fora, você não está aí. Não é exigível que a pessoa permaneça no mesmo estado de consciência. Alguns alteram mais, outros alteram menos, mas a alteração há, isso é inegável. Não é? Há até quem vai e mata a sua cônjuge. Depois se arrepende. Mas naquele momento de ira, as pessoas fazem isso. Algumas fazem. E o legislador, já prevendo essa possibilidade, entendeu que o governo aplicou uma pena menor do que aquela que o agente faz suprim com requinte plenidade. Mata por motivo vil, mata por matar. Há uma diferença. Porque o João não quis vender uma bebida fiada, e o ministro já voltava lá e matava ele. Não mata sabendo isso. É diferente do objetivo dele para esse que estamos analisando aqui. Há uma diferença. E nós não podemos negar isso. O acusado agiu sob o domínio de violenta emoção, logo após a luta por uma com a vítima, isso dentro do carro. Também não se pode negar. Os dois estavam catracados um com o outro, grudados um com o outro, brigando. Há quem liga até na dança da morte. Tanto é verdade que o disparo atingiu a boca do acusado. Não dá para negar ser liberado. Não dá para negar essa possibilidade. A não ser que os senhores imaginem como que o Marx foi atingido no banco do passageiro sem se mexer. eu não consigo enxergar essa possibilidade. Talvez isso seja desactualizado e inteligente para isso. Mas se os senhores conseguir enxergar um projeto indo e voltando como se fosse um bumerangue, então tudo bem, dispense isso aqui. Fora isso, é intencionável, os senhores devem reconhecer aqui a injusta provocação da vítima. Isso não tira o caráter da vítima e claro, a vítima também estava nervosa e também reagiu e causou esse desfecho. As qualificadoras, o acusado do Marx agiu mediante pago ou promessa e recompensa? Não, não houve isso. Não há uma prova nesse sentido. Não há nada que comprove de forma cabal. Não há indícios, eu digo provas. nesse sentido. Não há mensagem de um para o outro, não há um pagamento, não há insílio, não há nada. Transferência de beijo, não há nada nesse sentido. Nada. Apenas falácias. Agiu mediante dissimulação? Não. Não houve dissimulação até porque não havia o ânimos negando no início de tudo. Ainda como é que vocês pensam de que por algum momento eles pensavam já matar, não há disparagem de simulação. Porque a única forma de atrair a vítima para a conversa era chamando. era chamando. Bom, eu teria mais coisa para falar. Se a doutora promotora vira a réplica, eu usarei a réplica para acabar de planar os demais pontos. Vou passar a palavra para a doutora defensora do Correio John. Então, está aqui explicado, a magistrada vai explicar o mais calmo na sala especial. Não apliquem a lei de Italião nesse caso. Sejam justos na PNP da postura. Obrigado. 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 Felicis. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu vou pedir licença. Eu não gosto de usar o microfone, mas eu acredito que o meu tom de voz é audível para os senhores, que é a quem no final das contas tudo o que eu vou dizer se dirige. Antes de iniciar os meus trabalhos, eu quero saudar a doutora Márcia pelas razões de sempre, pela credibilidade que a senhora confere ao seu próprio trabalho, pela celeridade que imprime aos julgamentos. Nós estamos aqui apurando um delito que ocorreu em 19 de junho de 2017, mas nós já tivemos a oportunidade recentemente de julgar delitos que aconteceram no ano de 2018 e isso para a gente como sociedade é de um valor muito grande porque compete nos também julgar as pessoas que são acusadas de cometer delitos para que a gente possa preservar a sociedade e isso precisa acontecer de uma maneira célebre. Por quê? Inicialmente porque nós precisamos ter a consciência de que o que acontece na nossa sociedade está sendo percebido pelos órgãos estatais está sendo adequadamente tutelado e também porque o acusado aquele que responde a um processo final tem direito a saber qual é a definição que vai ser dada a sua vida ao seu destino e doutora Márcia tem feito isso nos processos do tribunal do júri nós somos feirense doutoras que moram na cidade conhecemos a cidade onde vivemos vivemos numa cidade extremamente violenta sabemos disso quantidade de homicídios que acontecem aqui semanalmente é alta e isso implica uma grande demanda de processos na vara do júri a qual doutora Márcia tem conseguido fazer frente a esse trabalho então gostaria de saudá-la doutora nesta tarde estender os meus cumprimentos a dona Diva a Rebeca sentada oficiais de justiça Romélia Lee Remerson servidores que trabalham nesta vara do júri sem os quais essas ações que acontecem as terças e quintas elas não poderiam acontecer quero saudar a doutora Semiana com seu fiel escudeiro Miller sempre lhe acompanhando saudar os advogados que estão aqui sentados policiais militares e aproveitar ou seja de que estamos em meio a uma indefinição do que está acontecendo mas muito embora eu trabalhe pela defesa nesse tribunal eu sempre sempre disse aqui porque realmente espelha aquilo que eu penso eu gostaria que os senhores tivessem sempre condições melhores de trabalho e eu entendo que dentro das possibilidades legais toda batalha por condições melhores de trabalho elas são legítimas então me unam aos senhores neste dia também em prol dessa causa quero saudar familiares do acusado estudantes de direito fazer uma saudação especial a bancária da defesa a doutora Carla da clarinha do que eu não conhecia nem os dois mas de sentido para a gente de participar de mais essa sessão comunicamente saudar os familiares da vítima e também os próprios acusados senhoras e senhores eu sempre gosto de destinar uma saudação aos acusados o fato de eles estarem respondendo a um processo penal não tira deles a dignidade que é inerente a toda e qualquer pessoa exclusivamente pelo fato de sermos seres humanos e por isso são dignos e merecedores da saudação nesta tarde sobretudo porque vou trabalhar aqui em prol da defesa essa é a posição que eu ocupo nesse dia e aí eu preciso falar com os senhores eu reconheço já alguns dos presentes nós já estivemos juntos em outros julgamentos mas eu preciso falar da instituição que eu presento nesta tarde eu integro a da Fissoria Pública do Estado da Bahia sou membro dessa instituição que nasceu no ano de 1975 mas constitucionalmente falando só recebe uma previsão enquanto função essencial de um chacinho da justiça no ano de 1988 junto com a nossa constituição federal e nós possuímos de acordo com a constituição três missões prestar orientação jurídica promover direitos humanos e prestar assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados quem são os necessitados senhoras e senhores são aquelas pessoas que não podem pagar pelo serviço de um advogado hoje os senhores percebem que a defesa está sendo feita por advogados que são que foram constituídos pelo próprio Marcos porque é um direito do acusado que ele possa ter a sua defesa patrocinada por uma pessoa da sua confiança senhores especialmente aqueles que já participaram de outros de outras sessões do tribunal do júri percebem que a relação a defesa que se divide entre autodefesa e defesa técnica ela só acontece regularmente quando as duas são realizadas de maneira afim e mesmo que quando a pessoa ela vem a ser defendida pela defensoria pública ela não tenha a oportunidade nem a possibilidade de escolher o defensor que vai fazer a sua defesa nós precisamos sim desenvolver entre nós um vínculo de confiança é direito do assistido de qualquer acusado portanto constituir um advogado de confiança para realizar a sua defesa mas aqueles que não tem condições são defendidos pela defensoria aí os senhores podem se perguntar como muita gente pensa às vezes não vocaliza mas um pensamento que eu tenho certeza que permeia a mente de muitas cabeças como que o Estado admite a possibilidade de que de gastar verbas públicas com a defesa de pessoas que cometem crimes porque que o Estado ele assume essa obrigação porque nós vivemos numa democracia e uma das garantias que constituir o pilar da democracia que a gente vive além da ampla defesa além do contraditório é justamente a própria existência da presunção de inocência então quando a gente pensa na defensoria pública sobretudo do ponto de vista da defesa criminal a gente pensa numa instituição que seja capaz juntamente com os advogados nessa seara da defesa criminal de garantir direitos que não são caros e que não são relevantes enquanto sociedade e aí eu me volto para os senhores que como disse o doutor por último mas não menos importante por último talvez por serem justamente os mais importantes aos senhores que são os julgadores naturais dessa causa jurisdição senhoras e senhores a palavra jurisdição que é a função exercida pelo poder judiciário no nosso país ela deriva do latim juridicto que é o poder de dizer a lei quem diz quem é que pode dizer a lei a nossa constituição federal que é aquilo que nos constitui enquanto estado e enquanto sociedade mas para que o direito que é dito seja legítimo ele precisa ser dito porque tem competência a competência é a medida da jurisdição os senhores é que neste dia detêm a competência de julgar o destino de Marcos e de John que estão ali sentados mais ninguém os senhores os sete cidadãos destacados da sociedade diferente é que possuem o poder de dizer o que é que vai se passar com a vida deles e por que que o tribunal do juro existe por que que os senhores estão aqui para as pessoas com quem eu já participei de julgamentos e já reconheço alguns por três motivos básicos a senhora com certeza se recorda porque eu sempre falo disso três motivos básicos primeiro porque a gente enquanto sociedade entende que o crime contra a vida ele é tão relevante ele é tão importante porque lida justamente com o nosso direito à vida que a gente não admite entregar nas mãos de terceiros o poder de julgar alguém que comete um crime doloso contra a vida um crime intencional contra a vida digamos assim a segunda justificativa é porque a justiça ela nem sempre o sentimento de justiça ela é muito ele é muito maior do que aquilo que está previsto na lei que está aqui nas frias letras da constituição do código penal do código de processo penal que são importantes a gente pode dizer que é inadmissível que alguém venha matar um terceiro mas a gente sabe enquanto sociedade e no nosso íntimo enquanto pessoa a gente sabe que por mais repugnante que seja uma conduta como essa existem situações peculiares em que não se há outra saída e é justamente por existir uma margem entre aquilo que é justo e aquilo que é legal que existe o tribunal de juros e o terceiro motivo senhoras e senhores é o fato de que por sermos detentores da vida graças a Deus por termos a vida somos pessoas que vamos morrer não queremos morrer assassinados por ninguém obviamente mas que vamos todos morrer e infelizmente e aí eu já trago eu vou puxar toda a minha tese de defesa justamente disso nós estamos suscetíveis a tirar a vida de qualquer pessoa esse desde que eu cheguei em feira eu sou defensora pública há dois anos na Bahia eu sou nascida e criada nessa cidade precisei ir embora aos meus 25 anos retornei pra cá já como defensora pública fui embora trabalho e volto e o grande aprendizado que eu tiro comecei a fazer juros desde que entrei na defensoria e o grande aprendizado que eu tiro é a minha capacidade foi perceber nesses em todos esses juros que eu já fiz que eu ainda não contei que não talvez estar sentado ali não é uma realidade que me é tão distante e aí eu venho refletindo sobre isso há algum tempo o que é que nos torna seres humanos o que é que nos torna da onde a gente pode extrair a nossa própria humanidade e aí a gente se pergunta é da nossa consciência mas quando a gente pensa em consciência já existem pessoas que dizem que os animais de determinada forma se adiantam com algumas doutrinas possuem lá a sua forma de consciência é da matéria é o fato de sermos construídos de carne e osso eu tenho pra mim que aquilo que nos torna humanos é justamente a nossa capacidade de sentir as coisas são os nossos sentimentos não os nossos instintos porque os instintos são diferentes dos sentimentos o instinto tem aquele grau de resposta um tanto quanto automática a uma agressão ou eventualmente uma resposta a uma provocação a qualquer tipo de investida se a gente encontra alguém de quem a gente gosta a gente tem a gente pode ter um sentimento de felicidade por rever alguém de quem a gente tinha saudade em contrapartida se a gente encontra uma pessoa que é nosso desafeto a gente também pode sentir raiva pode sentir repulsa e o instinto ele tem essa certa automatização a mesma coisa a gente não pode dizer esse sentimento mas é justamente o fato de sentir que nos torna humanos e eu entendo que é justamente a possibilidade de saber que todos sentem de que temos sentimentos e de saber que todos sentem que nos une enquanto sociedade enquanto coletividade e aí eu já posso puxar pra cá pra tratar dos senhores referente aqui eu trabalho pela defesa do John nessa tarde mas peço aos senhores que analisem esse caso especificamente não exclusivamente pela conduta que foi praticada e pelo meio como foi praticado mas também pelo motivo por aquilo que levou ambos os acusados a praticarem a conduta que confessaram nesta tarde e que trouxeram eles a julgamento nesse dia 10 de outubro senhoras e senhores a defesa não vem aqui hoje pedir a absolvição nós estamos diante de dois acusados eu falo exclusivamente com relação ao John que confessa e que detalha a conduta que foi praticada a gente veio aqui hoje eles estão presos o John especialmente tá preso foram presos mais ou menos na mesma época estão presos há mais ou menos dois anos e o que a gente veio buscar aqui hoje foi a justapena a justapena que se extrai não por aquilo que a gente pelo grau da reprovabilidade da conduta que a gente tem no nosso íntimo mas considerando como o próprio doutor falou que os senhores prometeram se comprometeram não somente perante doutora Marcia mas perante toda a sociedade feliz a julgar de acordo com os ditames da justiça e da própria lei nós precisamos realizar aqui a adequada correspondência daquilo que foi praticado para a pena que é efetivamente prevista no código penal para a conduta que foi praticada por eles e não por aquilo o que eu quero o que é que eu quero dizer já me encaminhando em linha de arremate a pena que a gente deve aplicar enquanto julgadores enquanto juízes que os senhores são nessa tarde ela também deve se pautar ela precisa se pautar antes de mais nada por aquilo que o código penal disciplina não pode ser por aquilo que a gente pensa exclusivamente muito embora essa possibilidade esse sentimento de justiça seja aquilo que efetivamente caracteriza a existência do tribunal do juízo e aí a gente tem o crime de homicídio que está previsto no código penal no artigo 121 de homicídio simples cuja pena é prevista de 6 a 20 anos e nós temos a modalidade qualificada do homicídio cujas hipóteses estão previstas no parágrafo 2º do mesmo artigo 121 e aí por que que existem modalidades que são qualificadas a exposição de motivos que é onde os deputados os senadores que redigiram o código fundamentam o motivo pelo qual colocaram optaram por redigir a lei daquela forma sobre as qualificadoras eles dizem o seguinte existe uma diferença entre uma forma simples e uma forma qualificada de homicídio as circunstâncias qualificativas estão enumeradas no parágrafo 2º do artigo 121 umas dizem com a intensidade do dolo outras com o modo de ação ou com a natureza dos meios empregados mas todas são especialmente destacadas pelo seu valor sintomático são circunstâncias reveladoras de maior periculosidade ou extraordinário grau de perversidade do agente maior periculosidade ou extraordinário grau de perversidade do agente foi justamente aquilo que norteou o legislador a nossa Câmara dos Deputados e o nosso Senado Federal junto com a senção do presidente a elencar sete circunstâncias que tornam o crime de homicídio ainda mais gravoso do que um crime de homicídio simples que é aquele previsto na cabeça digamos assim do artigo 121 para começar falando senhoras e senhores de periculosidade a gente precisa dizer tirei aqui o papel deixa eu ver o senhor acho que eu deixei na minha mesa só um minuto falando já em periculosidade a gente não pode fazer de maneira nenhuma questão diante de dois acusados que são perigosos e daqui a gente parte a nossa tese de defesa e por qual motivo eu digo isso a gente conhece a nossa cidade não é verdade a gente ontem mesmo a gente recebeu a notícia da ocorrência de oito homicídios num único dia na cidade de feira de santana que estão sendo apurados por circunstâncias que também chegaram ao nosso conhecimento nós vivemos sim em uma sociedade violenta nós temos acusados aqui que estão respondendo regularmente aos seus respectivos processos que terão as suas penas aplicadas de acordo com o procedimento previsto no código de processo penal mas nós temos acusados aqui que são acusados de cometerem mais de dez homicídios poderíamos dizer que estamos diante então de uma pessoa perigosa mas não é o caso dos dois que estão ali sentados neste dia e de onde é que eu extraio essa conclusão folha 69 com relação ao John tem a ficha de antecedentes criminais do John e a gente não verifica nenhum registro de antecedentes criminais a não ser esse processo pelo qual ele responde nesse dia nós não estamos diante de uma pessoa perigosa nós não estamos diante de uma pessoa que tem um crime como estilo de vida ou que faz do crime o seu meio habitual de sobrevivência não é dessa pessoa que nós estamos falando nós estamos diante de uma pessoa que cometeu um erro um erro gravíssimo uma conduta qualificada como crime que vai ser punida mas que precisa ser punida precisamente por aquilo que ele praticou e não por aquilo que julga-se que ele teria praticado e quem é John senhoras e senhores os senhores conhecerem pelo interrogatório dele o que é que ele fazia da vida com quem ele morava ele morava com a irmã ele não conhece o pai dele mas não tem muito contato com o pai e a mãe dele foi vítima de câncer e faleceu ele tem 24 anos quando ele ainda era muito jovem a partir do momento que John perde a mãe John se envereda pelo mundo das drogas e começa a consumir cocaína e maconha o que é assumido por ele desde o começo do processo nesse momento a família de John percebendo que ele poderia estar começando a apresentar um quadro depressivo em virtude da morte da própria mãe o abraça e quando acontece a morte do primo dele que a doutora questionou ele no interrogatório mandam ele para Santa Catarina com medo de que o fato de ele consumir drogas o colocasse tão vulnerável numa situação a ponto de que ele também fosse vitimado ele vai trabalha retorna conhece a Josiane que é a companheira dele até hoje e o tempo inteiro quando a família o abraça o manda para Santa Catarina e o traz de volta o tempo inteiro ele pode contar com a figura do seu tio que é o Marcos que está sentado não somente em função da morte da mãe de John mas também pelo próprio grau de parentesco de consanguinidade que havia entre ambos é possível perceber que entre eles havia uma relação muito próxima todos nós eu acredito que todos nós aqui temos tios eu não sei se os senhores tem às vezes somos filhos de pessoas que foram filhos únicos também mas eu tenho eu especialmente tenho muitos tios e com eles com alguns eu tenho uma relação que é muito mais hierárquica por isso que eu fiz nessa pergunta está aqui a ele no interrogatório para que os senhores pudessem perceber de que tipo de relacionamento nós estávamos falando eu fui criada especialmente por meu avô na minha família um dos valores que foram transmitidos de pai para filho foi justamente o respeito indistinto aos mais velhos então independente de quem fosse exclusivamente pelo fato de ser uma pessoa mais velha que eu eu assimilei esse valor de que seria uma pessoa que eu deveria respeito independente de quem fosse e aí eu fiquei me perguntando a relação que havia entre John e Marcos era uma relação exclusivamente hierárquica exclusivamente de respeito ou era uma relação igualmente amistosa de amizade como eu também passou com o Bruxios e aí ele começa ele quando eu atendi o atendi no presídio e conversando com ele aqui e eu tentando trazer isso para os senhores no interrogatório a gente pode perceber que não era uma relação de tio sobrinho exclusivamente baseada no respeito na hierarquia no fato de que o tio era um pouco mais velho do que ele mas não o outro mas também uma relação de amizade que ele possuía havia uma relação de confiança entre ambos e foi justamente essa relação de confiança que motivou a participação